Eu, pela minha parte, reconheço que, nessa altura, tinha muito ou quase nada de consciência política. Sabia que era anti-militar, sabia que era anti-guerra. O meu maior problema era que tinha um irmão na idade de ir para a guerra e o que isso causaria de sofrimento à minha mãe, que já tinha perdido um filho. E, além disso, tive um primo que foi logo dos primeiros jogos, julgo que ele foi logo em 61, assim que a guerra se arrebentou. E, portanto, apercebia-me do sofrimento da minha família. Era mais isso do que propriamente consciência política. Isso, a pouco e pouco, é que havia de carinho. O Sobral, na altura, só tinha instrução até ao ensino primário, portanto, quem ia estudar teria que ir para o internato. E eu fui internada no Instituto de Odivelas, que era um colégio para filhos de militares. E o meu primeiro contacto com a guerra foi, precisamente, que eu era adolescente, tinha 12, 13 anos. Aconteceu várias vezes, estávamos na aula, e virem chamar uma menina, de nome qualquer, à diretora. E nós sabíamos porquê. É porque o pai tinha sido morto na guerra. Isto aconteceu várias vezes. Na altura, eu ainda não tinha consciência política nessa altura, quer dizer, nem sabia se a guerra era justa ou injusta, O único sentimento que eu tinha era de compaixão, pronto. Era com elas. E isso marcou-me um bocadinho. Depois, mais tarde, com a entrada para a faculdade, abri um bocadinho os olhos, como se estuma dizer, não é? Tive consciência que, de facto, os movimentos de libertação tinham direito à sua independência. e conheci o meu marido, o Fernando, que já estava, digamos, muito mais esclarecido em relação a este assunto e que contribuiu para que eu também percebesse as coisas de outra maneira. E porquê é que ele estava mais esclarecido? Porque ele era aluno da Academia Militar e presenciava e assistia a muitas conversas de militares que tinham estado na guerra e que se vangloriavam das más ações que para lá tinham praticado, pronto. E aquilo também o chocou e fez-lhe pensar. Não sei se posso dizer política, não é? Mas pelo menos de perceber que qualquer coisa não estava bem. Nós íamos todos os anos apanhar a espiga no dia da espiga, que depois passou a ser feriado cá, não é? E naquele ano, como estávamos na quarta classe, a senhora professora e alguns de nós, tínhamos algumas, porque as turmas não eram mistas, tínhamos explicações com ela para a admissão ao liceu e eram no pós-aulas, não é? E então ela anunciou que ninguém ia à espiga naquele ano, porque tínhamos que trabalhar e por aí fora, pronto. Sim senhor, eu não achei graça nenhuma, não abri a boca, mas à hora do almoço peguei na mala e saí para vir almoçar. A minha mãe perguntou-me porque é que a mala vinha para casa àquela hora e eu disse-lhe o que é que se passava e ela respondeu-me, pois, mas vais voltar para a escola. E pronto, lá fui para a escola, lembro-me perfeitamente como é que era a mala. Tinha uns emblemas colados, umas coisas engraçadas. Portanto, dava-me as vistas ainda para mais. E eu entrei na escola com a mala, que não podia fazer de outra forma, um bocadinho à espera que alguém reagisse, não é? Ninguém disse nada, nem me gojou, não havia bullying, nada de nada. Ninguém perguntou, então foste-te embora e afinal tiveste de voltar para a escola bem feita, aquelas coisas que... Não, isso não aconteceu. E depois, no fim, a senhora, embora tivesse feito mais um bocadinho de discurso, dizendo que havia aqui meninas, depois eu uso o plural, que enfim queriam ir à espiga e que não sei o quê, e então acabámos por ir à espiga. Pronto, a espiga apanhava-se ali ao lado, na quinta. Eram cinco minutos, sair o portão, entrar no outro portão e voltar. Portanto, não era nada do outro mundo e o que eu pus em questão naquela altura foi, então se nós vamos todas as semanas à catequese, saímos, interrompemos as aulas e viemos a pé para ir à catequese, ninguém me perguntou se eu queria ir à catequese ou não. E não podemos ir apanhar a espiga, que é uma vez por ano. Isto não bate certo. E pronto, foi assim. Tive um primo na guerra, que felizmente sobreviveu, e eu assisti ao que era o sofrimento, sobretudo dos pais, não é? E ao regresso dele, estou-me a lembrar porque tenho uma fotografia em que era muito difícil as pessoas identificarem o pessoal que vinha nos barcos, não é? E então o pai engenhosamente fez um conjunto de laranjas enredadas num poste, numa coisa alta, para que ele identificasse, mandou-lhe dizer, olha que eu estou lá com esta coisa para tu veres onde é que nós estamos. Portanto, da partida não tenho referência nenhuma, mas tenho esta. E pronto, foi uma grande festa. quando ele voltou, claro. Portanto, em relação à guerra, não tenho grande ligação mais, além desta. Sim, no liceu apareciam algumas coisas nos muros do liceu, dizendo, baixista, cima aquilo, por aí fora, não é? Mas não se falava, nós éramos também muito miúdos ainda para se falar da guerra, não é? Eu sou filho de Dom Alparário, e como tal, ouvi muitas coisas sobre política. A guerra começou, tinha 13 anos, portanto, eu nasci em 48 e ela começou em 61, e nessa altura já se ouvia, no Almargem, na minha terra natal, que é aqui do Senhor Alparário, a Rádio Moscou. Nós ouvíamos a Rádio Moscou numa taberna que lá havia, que era de um irmão dos gins aqui do café, e ele para disfarçar, para que as pessoas não se apercebessem que era a Rádio Moscou, porque ouvíamos a Rádio Moscou só na rua. Ele punha um copo de água em cima da telefonia, que era uma sierra amarela, ainda estou para saber porque era o copo de água. Ele dizia que aquilo que disfarçava e que as pessoas que iam a passar não se apercebiam que era a Rádio Moscou. Depois, entretanto, tinha 13 anos, já trabalhava há dois, que eu comecei a trabalhar com 11 anos, já trabalhava há dois, tinha, obviamente, a conversa do meu pai em casa. E eu lembro-me de uma vez, a minha mãe estava a trabalhar nas bombas de gasolina, portanto, a fazer a limpeza nas bombas de gasolina, ela e a outra senhora, e a PIDE veio aos cachimbos, à casa do Sr. António Gavino, mais conhecido pelo chato, que vendia cautelas, que todas as segundas-feiras ia buscar as cautelas a Lisboa e trazia bebês. E, entretanto, soube-se aqui que a PIDE tinha vindo à casa do Sr. António Gavino, do chato na altura, portanto, era o chato que era conhecido, não sei porque, porque ele até não era chato, mas pronto, era assim. Sei que a minha mãe, em meia hora, foi das bombas de gasolina ao Almargem, rasgar os papéis e queimá-los no pátio, porque os papéis tinham sido passados do dia antes da casa do Sr. António Gavino, para o meu pai. Portanto, já começa aqui a ter uma certa consciência política, aos 13 anos, já começa aqui a ter uma... e, aliás, foi a safra dele na empresa, foi precisamente ele ter dado no dia anterior os papéis ao meu pai e a minha mãe sobre isso e foi queimá-los papéis. Depois houve uma guerra muito grande entre o meu pai e a minha mãe, que a minha mãe não queria mais papéis, é evidente lá em casa, porque na próxima seria ele, mas isso nunca aconteceu. E o meu pai também, o primeiro de maio nunca trabalhava. Portanto, o primeiro de maio nunca trabalhava, ele, o meu padrinho Henrique, e, entretanto, às vezes até chegaram a dormir no posto da guarda, porque estavam aqui na praça e o carro da guarda mandava-os buscar, mas também nunca passava daí. Tive essa consciência política e, sobre a guerra, a guerra começou, tinha os tais 13 anos e nós uns com os outros, os rapazes uns com os outros, que é diferente de agora, porque agora os miúdos são miúdos até aos 18 anos e nós éramos miúdos até começar a trabalhar. E começávamos com 11 anos, a partir dali já nos sentíamos homens, porque trabalhávamos, porque ganhávamos pouco, mas ganhávamos alguma coisa para a casa. Já trocávamos conversas uns com os outros, será que quando chegar a nossa altura de ir para a tropa ainda haverá guerra? Depois, entretanto, há dois homens do Almargem, que são chamados, já estão há dois anos fora da tropa, e são chamados um para ir para Moçambique e o outro para ir para Cabo Verde, e tudo isto começou a mexer connosco, como é evidente. Portanto, a consciência política começou a partir daqui. Nós queríamos casar, assim que o Jorge foi mobilizado, porque ele já tinha dois anos cá de tropa, e foi mobilizado, e eu queria que ele fosse lá à casa ao meu pai, e falar com o meu pai, mas o meu pai hostilizava um bocado o Jorge, e então, quando eu lhe pedi, disse que não era preciso ir lá. Eu pedi para ir lá a ir, eu fazia anos, em março, e o meu marido foi para Angola, em abril, e eu pedi para ele lá a ir, que era para preparar o meu pai, pronto. Mas o Jorge também decidiu que não queria casar, porque disse, não, vamos fazer assim, eu vou à frente, ver quais são as condições de poder estar ou não estar, e porque eu tenho muito medo que tu fizes viúva, e, portanto, deixa-me ir à frente e deixa-me avaliar a situação. O meu marido foi para uma zona onde não era permitido ter os familiares, ele foi para o norte, quase para a fronteira com o Congo, São Salvador do Congo, e não era realmente permitido, portanto, estava em ebulição mesmo na altura que ele foi, e não era permitido ter as famílias. Ao fim de seis meses, a coisa apaziguou, e ele escreve-me a dizer, nós utilizávamos os aerogramas, que eram aquela correspondência que não se pagava taxa, era fornecido pelo Estado, eram grátis, e eu todos os dias escrevia um aerograma, de vez em quando escrevia uma carta, mas a maioria das vezes era um aerograma, e ele também, às vezes recebia duas e três, às vezes recebia, e foi muito engraçado, que eu recebi um aerograma, já como se eu tivesse conhecimento da causa que eu pedia ir, e só posteriormente é que recebi a contar os promenores e a situação, portanto, eu quando recebi aquilo, digo assim, mas este homem já está maluco, eu sabia que ele estava a reagir muito mal, aí, entretanto, ele escreve uma carta ao meu pai, e o meu pai reagiu bem, e disse, é a vossa vontade, tudo bem, sigam. E depois foi engraçado, porque, foi muito engraçado, quando eu soube-se no Sobral, muito cedo, porque eu tive que pedir exoneração do cargo, isto, o Sobral é uma terra pequena, e quando o meu pai recebeu a carta do Jorge, já tinha ouvido o zum-zum, e ele disse, mas foi pena eu ter sido o último a saber, e digo assim, olha pai, não foste o primeiro a saber, porque não quiseste receber o Jorge, cá em casa, porque ele vinha te explicar aquilo que pretendíamos fazer, portanto, agora aguenta, porque foste o último a saber, realmente. E depois foi muito engraçado o meu casamento, porque nem o notário tinha feito, cá estava na altura, nenhum casamento para o coração, e eu, que o Jorge não era batizado nessa altura, e que eu, ele sabia, e que eu só queria casar pela igreja, e portanto, eu fui ao patriarcado buscar o meu processo, que fui eu que o datiligrafei, para casar com separação de culto. E no dia que eu vou aos Correios, para enviar o processo, veio uma carta. E eu abro a carta, e era uma certidão de batismo, aquele que foi batizado lá, pelos francescanos italianos, pelos francescanos, e portanto, eu casei religiosamente com o meu irmão, na igreja de São Quintino, e a minha cunhada dizia assim, quer dizer, não se casou comigo, agora vai se casar com a irmã. E passou toda esta cena muito gira, que o convite era para o meu sogro, e o meu sogro, que era um ateu, e ele recusou-se a ser o procurador, e inclusivamente disse-me a mim, eu nem sequer vou ao casamento. E eu disse, olha, senhor Duarte, o casamento é dia 21 de novembro, às três horas, na igreja de São Quintino. Se o senhor quiser aparecer, eu terei muito prazer, se não quiser aparecer, o casamento vai-se fazer à mesma. E ele lá estava no dia 21 de novembro de 1965, na igreja de São Quintino, foi assim. No dia seguinte ao meu casamento, fui de manhã ao Cortel buscar um documento comprovativo de como lá estava, e a Céu fez-me o favor de me passar a certidão do casamento também muito rápida, para eu ter o desconto de 25% do desconto do avião da TAP, na transporte. E depois fui no dia seguinte, portanto, de ocasião, um domingo, fui na segunda-feira à noite, porque ele, naqueles seis meses que lá esteve, tinha uma revolta enorme e tinha preparado, como ele tinha o brevê, roubar um avião e fugiu para a África do Sul. E, portanto, eu fui o travão dessas coisas todas, porque eu tinha muito medo que ele nunca mais voltasse ao cerebral, nem eu. E, portanto, eu fui realmente o travão para todas essas coisas. E, além disso, eu, quando cheguei, o Jorge estava irreconhecível, ele tinha menos de 10 quilos, fumava dois matos de tabaco por dia e tinha três tiques, um do nariz, um da boca e outro das mãos. E, portanto, eu realmente fui, fui realmente a sua sustentação. Eu fui a primeira mulher a lá chegar. Já estava a mulher de um capitão em Luanda, mas em São Salvador do Congo, não. Porque depois chegámos, que eu tive um mês em Luanda, de lua de mel, e depois chegámos quase simultaneamente a São Salvador do Congo as duas. E era um casal que, embora houvesse aquela diferenciação, porque ele era farriel e ele era capitão, portanto, era oficial, era um casal muito simpático, que tinham bebés e que eu cheguei a ficar com eles. E a minha vida lá foi, como eu sou uma pessoa ativa, e o Jorge não queria que eu me empregasse, porque queria mostrar ao meu pai que ele não precisava trabalhar, que ele podia-me sustentar. Mas depois começou a ver que eu estava a entrar um bocado em parafuso. Primeiro, preparei dois soldados para fazerem o exame, fizeram o ciclo preparatório. E havia os miúdos da Sanzala, a quem eu dei aulas também. E, entretanto, arranjei um emprego na Juntal Autónoma de Estadas e estive lá empregado. Estive a trabalhar, mas só convivia com esta mulher deste capitão, porque, entretanto, foi outra mulher de um furtel, mas que chegou lá e não aguentou aquele isolamento, porque nós não podíamos sair assim à rua. Porque vinham aqueles camiões com os soldados a abastecer, porque aquilo era uma capital distrito, São Salvador, de Congo, e, portanto, as unidades que estavam mesmo no mato, vinham a abastecer-se ali. Porque ali havia uma pista de aterragem e vinham os aviões com os géneros alimentícios. Portanto, quando vinham aquelas colunas, nem sequer se podia sair à rua, porque aquela terra em África não é como a terra cá, é uma terra vermelha. Fazia um pó horrível, ou se tivesse roupa estendida, tinha que a lavar outra vez. Aquilo era um fundo de terra. Estive lá, não chegou a dois anos, porque, entretanto, eu fico a grávida do Marco, e o Jorge não quis que ele nascesse lá, portanto, e eu vim antes do Jorge. Porque o Jorge também já tinha a comissão acabada, mas aquilo, a rendição levou um tempo. E, entretanto, o Jorge não quis que ele nascesse em Angola, e eu vim. Eu vim em fevereiro de 1967, e o Marco nasceu em março. E o Jorge só veio depois, em junho. Já quando chegou, já o filho tinha 12 meses. Conforme referi há pouco, eu fui educada no colégio de filhos de militares. Mas, logo aí, eu detestei, foram os piores anos da minha vida, aqueles cinco anos. Eu não tinha nada a ver com o regime militar, nem com a disciplina militar, era mal comportada, estava sempre de castigo, foi horrível. Ir para o colégio interno era caro, na altura. E o meu pai não tinha dificuldades, portanto, a única maneira que eu tive de estudar, e mais tarde, como professora, muitas vezes expliquei aos meus alunos do que eu sofri para conseguir estudar, e eles agora têm tudo ali à mão, e às vezes não dão o devido valor. Tinha uma pessoa da família, que era o general França Borges, que na altura estava com o meu governador militar na bandeira, e depois veio para o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que era padrinho dos meus pais, era o meu padrinho, e pronto, era as cunhas, não é? Portanto, todos os anos o colégio aceitava que entrassem cinco ou seis filhas de civis, e, portanto, os amigos, não é? Eu não era filha de nenhum amigo, mas ele era amigo do ministro do Exército, na altura, que era o Almeida Fernandes, e meteram-me lá. Foi o preço que eu tive de pagar para estudar, não é? E, de facto, a mensalidade ali, eu pagava à máxima, porque ali pagava-se com a sua antapatente dos pais, eu pagava ao máximo, que era 600 escudos por mês, mas, por exemplo, a Ana Paula e as minhas amigas, que estavam no Sergato de Coração de Maria, pagavam um conto e 200, portanto, eu pagava metade, não é? Era mais barato. Reconheço que foi uma educação boa a nível de conhecimento, e até de preparação, quer dizer, com mulher, porque tínhamos com agricultura, culinária, quer dizer, éramos bem preparadas para sermos boas esposas e boas mães, e esposas militares, principalmente. Pronto, mas eu revoltei-me com aquilo tudo por uma razão, porque, por muito inteligente que uma aluna fosse, não podia, se fosse filha de sargento ou praça, não podia estudar o liceu. Tinha que ir ou para o curso de comércio, ou para a formação doméstica. Portanto, havia segregação lá dentro, era horrível. E há certas coisas que depois a pessoa começa a pensar, não é? Porque é que era assim. Eu sei que depois, mais tarde, isso foi alterado, mas naquela altura era assim. Pronto, eu saí do colégio antes de terminar o sétimo ano, porque a minha mãe teve que me tirar, porque eu portava-me muito mal, realmente. Fiquei convidada a sair. E vou para o liceu do Eiras. O liceu do Eiras vou depois para a faculdade, de letras. E aí entra na associação de estudantes, e começa a ter uma consciência política um bocadinho mais alargada. Ao fim de dois anos conheço o meu marido, e pronto, e tínhamos realmente isto em comum. Tínhamos uma mentalidade de esquerda, digamos. Não estávamos associados a partido nenhum. Nem ele podia, porque ele estava na academia militar na altura. Porque ele entrou para a academia. Tal como eu entrei para Odivelas, meus pais não podiam pagar um colégio normal, ele entrou para a academia militar, porque na altura ou se ia para o seminário, ou se ia para a academia militar para estudar. Porque a minha sogra era mãe de cinco filhos, vivia numa aldeia e não tinha possibilidade de pagar um colégio interno aos cinco filhos. E, portanto, ele foi para a academia militar também, não tendo vocação nenhuma para ser militar. E, portanto, nessa altura em que nós nos conhecemos, já frequentávamos o Zine da Clube Universitário, íamos às manifestações de estudantes, etc. E eu começo a ter, não é ficha, mas começo a ser, não é vegiada, mas o meu pai um dia recebe uma visita aqui na loja, de uma pessoa aqui de Sobral, que eu não digo o nome, mas sei quem é, a avisá-lo que a filha andava na faculdade a fazer política e a vez de andar a estudar. Portanto, o meu pai foi avisado nessa altura. Mas não tomou atitude nenhuma, não me tirou da faculdade, deixou-me de estar, lá estar. Eu estava, tinha a sorte de, para estudar e não ter que pagar um lar, eu vivia em casa da minha irmã, que era casada com o inglês, com uma mentalidade muito aberta, portanto, isso ajudou-me imenso. Pronto, o meu marido saiu da academia militar, portanto, meteu um requerimento e saiu. E teve que indemnizar o Estado de todo o dinheiro que tinha gasto com ele, na sua formação universitária, porque ele era de Engenharia, portanto, fez parte do curso na Academia e parte do Instituto Superior Técnico. Portanto, teve que pagar, na altura, em 1968, 36 contos. Era um montante a voltar. Saiu e estava convencido que estava livre, que a tropa nunca mais o perseguia. Mas enganou-se, porque, por castigo, a ele e aos outros, puseram-nos, outra vez, na tropa como milicianos e já não como engenheiros, mas como atiradores de infantaria. Pronto, foi mobilizado para a Guiné e, quando soube que estava mobilizado, ele e um grupo de amigos decidiram desertar. Pronto, decidiram desertar. Marcaram, combinaram as coisas. Ele estava mobilizado para a Guiné. Os outros, uns estavam para Ampoçambique, outros para Angola. E, na altura, punha-se a questão. Pronto, ou o namoro acabava, ele ia-se embora para a Suécia e eu ficava cá. Pronto, ou então, casávamos. Na altura, eu... Isso ter com o namorado, se não estar casada, era um escândalo, não é? Era aquela figura que fugiu com o namorado, não é? Portanto, optámos por casar. A minha mãe praticamente não o conhecia, o meu pai também não. Então, as minhas amigas diziam-me que era uma loucura porque ele era atorizador de infanteria e eu ia ficar viúva ao fim de pouco tempo. Eu sabia que não ia ficar viúva e lá casámos. Portanto, casámos a 27 de junho e ele desertou a 23 de agosto. Pronto, foi pelo Jerez, porque um dos desertores, o pai dele tinha um amigo que era um passador de imigrantes. E, então, foi pelo Jerez, fizeram um piquenico na serra, como se não fosse nada, com a família, não sei o quê. E depois o passador apareceu e levou-os para a Espanha. Em Espanha, apanharam um autocarro dos imigrantes para Paris e foram para Paris. Eu, na altura, não vim para o Sobral, fui para a minha sogra. A minha mãe e o meu pai, ninguém imaginava o que é que ele ia fazer, nem a minha irmã. Ninguém da família sabia o que é que estava a preparar. Portanto, foi uma surpresa. Para o meu pai, para a minha mãe, para a minha mãe não, porque ela sempre foi muito compreensiva e julou-me imenso. Mas o meu pai, que era essa lazaristeira, tonta da situação, foi um problema com ele. Um problema com ele porque o meu marido era um traidor e foi difícil. Ao fim de duas semanas, eu soube que o Fernando, que, entretanto, em Paris, tinha encontrado um colega do técnico que vivia na Suécia, sabia que a Suécia dava vazio político aos desertores e tinha umas condições de vida espetaculares. Portanto, eu estive de ir para a Suécia. A minha mãe, que era uma pessoa esperta, disse-me assim, ó filho, o teu marido está na Suécia, põe-te a andar, porque quando lá chegares, ele já tem uma sueca. E pronto, mas eu não trabalhava, porque eu estudava, eu não tinha emprego. A minha mãe também era dona de casa, não tinha o seu vencimento, estava dependente do meu pai. O meu pai não lhe daria dinheiro nunca para a minha viagem. E a minha mãe foi uma pessoa incrível. Portanto, ela foi pôr as joias dela e as pratas no motopio, foi empenhar as coisas para me arranjar dinheiro para a viagem. E a minha sogra, fui lá também, também pedi qualquer coisa. Coitadita, o que ela tinha em casa, que eram três contos dentro do guarda-vestidos, também me deu. E pronto. E lá vou eu. Pronto, cheguei à Suécia 15 dias depois dele lá estar. Eu fui em 1970, ainda com o passaporte solteira, porque eu tinha casado um mês e tal antes, portanto não tinha o nome de casada. Não tive problemas nenhum a sair, não fui diretamente para Estocolmo, fui via Londres para disfarçar um bocadito, e de Londres para lá. E depois, no verão, quis cá visitar a família, porque, quer dizer, ele é que era o desertor, eu não era, não é? E vim. Não me chatearam, eu tive imenso cuidado, não tive encontros com ninguém. E pudesse incriminar, portanto, tive-me muito cuidadosa. Renovei o passaporte, o que é incrível, porque, no fundo, renovaram o passaporte, eu pensava que tinha um pouco problemas. Eu tinha vindo num sistema mais barato, que havia voos para estudantes nessa altura, que o Instituto de Superior Técnica tinha essa agência também, mas como de Estocolmo para Lisboa não havia diretos, à vinda foi Estocolmo-Barcelona, Barcelona-Madrid-Combói, depois Madrid-Lisboa no Lusitânia, que agora já não há. Ao regresso, era o mesmo percurso. Apenho o Lusitânia às oito da noite, ali na Santa Apolónia, o sistema era, a PIDE vinha recolher os passaportes e depois ia lá para uma carruagem a verificar o passaporte de cada pessoa e quem eram as pessoas. Era meia-noite, estávamos em Marvão, ia lá e levava-me um monte de bagagens, chouriços, macalhau, aquelas coisas todas que os portugueses levam, que têm saudades do país, não é? E vem o fulano da PIDE e diz assim, a senhora tem que nos acompanhar, não pode continuar a viagem. E nós íamos numa carruagem, daquelas carruagens que são, há um corredor e depois há compartimentos de seis pessoas. E as seis pessoas do compartimento ficam a olhar para mim e disse, ou é uma assassina, ou é uma ladra, qualquer coisa assim. E eu digo, olha, eu sei porque, é meu marido, é desertor. As pessoas pelo menos ficaram esclarecidas. Isso aí, os desgraçados dos guardas fiscais nem sabiam porquê, coitados, porque são pessoas também ignorantes, e perguntavam, mas será por a senhora não ter a autorização do seu marido? E disse, não, isso já não é preciso, há mais de um ano que as mulheres podem sair do país sem a autorização do marido. E isto é interessante para as memórias, porque as mulheres precisavam da autorização do marido para sair do país. e eu disse, não, é que o meu marido é desertor, tenho que ter paciência, tenho que me deixar fazer um problema para a Suécia para avisar que não posso sair. E eles deixaram-me lá da Guarda Fiscal de Marval. Pronto, fiquei a dormir lá na Guarda Fiscal, no quarto, com a polícia à porta, e no dia seguinte embarcaram-me para baixo. E eu perguntei, então agora como é que é, o que é que eu faço para sair do país? Ah, agora tenho que ir à Antónia Maria Cadouro, à PIDGS, fazer um requerimento. Eu fiz o requerimento, perguntar qual era o motivo, claro que eu não tinha um motivo nenhum, isso era simplesmente uma repressália e uma vingança em relação, eu fui o bode expiatório da decisão do meu marido. E andei ali, sei lá, um mês praticamente, em que eu todos os dias apanhava o autocarro 35, porque eu estava a viver na minha irmã, no areeiro, e a Antónia Maria Cadouro saber, ah, já tenho resposta, não, não. E tentei as minhas cunhas, o meu irmão, que era da Força Aérea, que não carguei, portanto, fechou-me a porta. O meu padrinho de faça-bós foi o que me ajudou, pronto. E então conseguiu que eu fosse recebida lá para o inspetor. Eu fui recebida e perguntei-lhe, mas diga-me, eu não fiz nada, não tenho nada contra mim. E ele a gozar, disse-me assim, pá, esta gente lá vai andar a brincar e depois cá estamos nós para resolver os assuntos. Eu disse, eu tenho uma bolsa de estudo a começar em 15 de agosto na Suécia para estudar. Não vou perdê-la por vossa causa. Sabem como é que o meu marido saiu, não sabem, então passem-me também que eu vou tratar da minha vida. Ainda mais lá voltei. E estava já a tratar através do passador, lá do Jerez, etc. Mas entretanto, há um amigo meu que disse assim, ouve lá, há uma feira em Badajoz, tu não queres experimentar a ver se passas? Eu disse, ó pá, olha, não sei, não perco nada, vou lá, meti a mala no carro, não disse nada à minha família para não ficarem preocupados. E é verdade, eu passei em Badajoz, passei-me em Badajoz, porque era aquela história, era uma filha enorme de carros, não havia computadores na altura, pronto, não é? Portanto, eles olharam para o meu nome, mas como não tiveram tempo de ir lá às listas ver que eu estava impedida de sair, eu passei, só devem ter dado por isso no fim do dia, não é? Quando foram fazer a revisão dos que passaram. e eu tinha dito aos meus amigos, olha, se passaram, eu pago-me o jantar em Badajoz, eu paguei mesmo, jantar em Badajoz, e tivemos que lá dormir e no dia seguinte, eu estava preocupada, ok, eu passei, agora de noite, eles deram por isso, vão contactar com os espanhóis e eu sou apanhada amanhã no aeroporto de Madrid, para Rarras, e a primeira coisa que eu fiz em Badajoz foi apanhar o comboio para Madrid, cheguei a Madrid, apanhei um táxi para o aeroporto e apanhei o primeiro avião para a Europa, pronto, caso, depois cheguei a companhia aqui, telefonei a Madrid, olha, já aqui estou, vou apanhar agora a ligação para a Suécia, e a partir daí, eu deixei de ser só mulher desertora, passei a ser refugiada política também, e isso está, consta dos arquivos da PIDE da EGS, na Torre do Tombo, porque vinha, vinha num diário das notícias internas da PIDE, o meu impedimento de sair, e portanto, eu se viesse a Portugal, depois os outros três anos em classe tive que tinha problemas, e ainda participe, quer dizer, eu estava numa turma de sueco, na escola, aprendesse sueco, eu ainda entrei para essa turma, tive facilidade em apanhá-los porque eu era germânica, portanto, conheci a língua alemã e o sueco tem a mesma base, é muito parecido, e vivemos na Suécia quatro anos, pronto, até ao 25 de abril. tivemos uma vida muito boa, porque os suecos deram-nos uma bolsa de estudo para estudarmos, tínhamos apartamento de estudantes, a nossa primeira filha que é a Joana, que é Nora, aqui da Rande Alinha, nasceu lá, nasceu lá, em Lunde, no sul, nós primeiro começámos por viver em Uppsala, mas depois, como o meu marido e os de engenharia queriam continuar o curso na universidade, em Uppsala não havia universidade de engenharia, portanto, tivemos que nos mudar para o sul, para Lunde, é lá que a Joana nasce, e eu fui para a faculdade, comecei a estudar na área das germânicas, mas depois desisti e pedi para-me darem um curso mais prático e tirar a enfermagem, portanto, quando se deu o 25 de Abril, eu estava no hospital, em Malmo, na parte das infectocontagiosas e estava a tratar de um doente, nós entrávamos às 7 da manhã para o hospital e estava a tratar de um doente e o doente diz-me assim, ó Maria, ela era tratada por Maria, ó Maria, tu sabes que houve uma revolução, só no teu país, eu disse, o quê? Uma revolução no meu país, é impossível, ninguém está à espera do meu, ouvi o mal de certeza, e eu disse, então daqui a bocadinho quando voltaram a dar as notícias às 8 horas, vejo cá a ouvir, e era verdade, eu ouvi, quando tivemos a pausa para o café a meio da manhã, fui telefonar para casa para o Fernando, disse, olha, uma revolução, as malucas, ouviram mal, é impossível, não pode ser, e pronto, era verdade, felizmente, ainda aguardámos um tempo para voltar, porque a minha irmã dizia, tenham calma, tenham calma, porque não é garantido que ele seja amnistiado, depois o Sepínolo deu a amnistia, na condição, quando ele cá chegasse, voltar para a tropa, e foi assim, e até dizer o jeito, nós não tínhamos emprego, não tínhamos nada, ele era tenente, portanto, quando voltámos, tinham ordenado seis contos por mês, pelo menos, já não era mau, pronto. Mais tarde, eu venho a saber que no tempo do Engenheiro Guterres saiu uma legislação, portanto, quando ele era Primeiro-Ministro, uma legislação em que as pessoas que tinham estado presas, clandestinas, ou refugiadas, e que não, e que conseguissem provar que não tinham trabalhado aqui em Portugal, esse tempo era-lhes contado para a reforma. Ora, até me deram três anos, no fundo, esses três anos que eu estive na Suécia, não os quatro, porque o primeiro era só mulher do exeretor, mas os outros três, deram o jeito depois para a reforma. Pronto, ao chegar a Portugal, eu não tinha emprego, o meu marido tinha ordenado de tenente da tropa, ainda lá esteve uns anos, depois foi para o Conselho da Revolução, foi para a televisão, também é uma história interessante, naqueles anos, naquele verão de 75, mas pronto, naquele ano ficámos aqui a viver em casa da minha mãe, no Sobral. Eu tinha o último ano da faculdade para acabar, que não tinha terminado quando fui, e a minha mãe, ela disse, olha, vocês vão arranjar um curso de adultos para vocês darem. Portanto, havia na altura uma grande procura de pessoas que tinham a quarta classe e queriam tirar, na altura, chamava-se ciclo preparatório. E então, na garagem da minha mãe, formou-se ali uma escola, uma sala de estudo, em que eu dava a parte de letras, que era o português, o francês e a história, e o meu marido a parte das ciências porque ele estava na tropa, mas à noite vinha dormir ao Sobral. E foi assim o nosso primeiro ano aqui no Sobral. Era a Elvirinha, era uma série de pessoas aqui do Sobral que tiraram o ciclo preparatório connosco e depois tiraram o quinto ano já no curso noturno, porque depois passou a haver noturno no colégio. E depois, fomos à nossa vida, depois eu acabei o curso, comecei a ser professora, o meu marido acabou o curso de Engenharia também que não estava a acabar, porque o engraçado é que, assim como os nossos diplomas aqui de Portugal não serviram para nada na Suécia, tivemos que começar de princípio, os da Suécia também não serviram para nada aqui, os três anos que lá tínhamos estudado, portanto, voltámos à estaca zero. Mas acabámos os cursos e pronto, e organizámos a nossa vida e foi assim. Ah, é verdade, eu estive assim de explicar, quando voltei a Portugal, é engraçado, era na altura em que aqui na Câmara do Sobral havia uma comissão instaladora logo a seguir ao 25 de Abril. E eu vim para a casa da minha mãe e tive uma comissão de recepção, que eu lembro-me que era o doutor João Cruz, era o seu irmão e já não me lembro quem era mais. Era a comissão destrutiva. Exatamente, que foram, como ramos de flores, darmos boas-vindas à casa da minha mãe. E é assim, eu na Suécia tínhamos estado sempre ligados a partidos de extrema esquerda. não tínhamos boas relações com as pessoas que eram do PCP e até tínhamos, digamos, alguns dissabores. E quando eles foram lá a casa, foram-me convidar porque queriam que eu participasse também na comissão instaladora e tinha um lugar reservado na Câmara para mim. E há decisões que se tomam na vida que a pessoa mais tarde arrepende-se, que foi esta. Quer dizer, eu na altura fui muito fundamentalista em relação às minhas ideias e eu disse, ah, não, não, eu não estou entristada, muito obrigada. E fiz mal. Fiz mal porque acho que na altura devia ter participado aqui no Sobral na mudança, que depois houve eleições, mas eu ter recusado aquela oportunidade que tinham reservada para mim, eu acho que foi disparado. E a gente faz coisas que realmente, depois mais tarde, pensa que não devia ter feito. Era isso que eu queria acrescentar. Pronto, quanto à minha vida na Suécia, é assim, quando eu regresso a Portugal vejo as minhas colegas todas licenciadas já com lugares efetivos nas escolas, em Lisboa, tudo com a vidinha muito arrumada, não é? E eu vim a recomeçar, vim a começar outra vez, começar de novo. Mas, eu acho que a experiência que eu tive na Suécia, porque não foi só o estudo, eu trabalhei, fui a operária também, porque na Suécia os alunos, nas férias, não vêm para a casa dos pais, viver à costa dos pais e ir para a praia. Vão trabalhar, vão trabalhar a partir dos 16 anos e ganham dinheiro para depois poderem viajar. E nós tínhamos que fazer o mesmo. Portanto, no verão, nós trabalhámos em tudo e mais alguma coisa. Eu era coçonheira nos restaurantes, lavava pratos, o Fernando trabalhou a plantar pinheiros, a apanhar morangos, trabalhou na estiva. Portanto, tivemos experiências incríveis de vida. Eu fui a operária também, numa fábrica de ketchup e de molho de tomate, trabalhava em cadeia e eu só me lembrava do chá e do chá e dos tempos modernos, porque eu passava o dia todo a tarraxar frascos. Bom, e foi uma experiência que, se eu tivesse ficado em Portugal e tivesse tido, digamos, a vida tipicamente burroquesa que as minhas amigas tinham tido com filhos e uma empregada para fazer o serviço em casa, eu não tinha tido esta experiência que eu acho que foi ótima e que tem-me sido muito útil ao longo da vida. Em relação a uma pessoa que era vizinha, que vivia no pátio do meu avô e que eu ouvia conversa em casa, que o senhor Manel tinha desaparecido, não sabia onde é que estava e era preciso ir-lhe levar comida e ainda não o tinham localizado. Acabaram depois por localizar e fizeram isso, de facto foram, porque eu estava na, não sabia se ele estaria na ponte do rio Trancão em Mocelas ou em Vila Franca e estava em Vila Franca e pronto, e foram lá. Isto acontecia também porque as pessoas sabiam quando é que a PIDE rondava, não é? E havia, agora já não é o mesmo caso, mas é outro semelhante e isto aconteceu várias vezes, as famílias viviam aqui mas os homens não estavam, estavam fora a trabalhar e estavam em clandestinidade. Portanto, quando vinham ver as famílias, combinavam, havia alguém na aldeia que sabia disso, normalmente, ou sempre, convidava a GNR e faziam uma grande comzeina numa adega, normalmente, eles entretanto chegavam e visitavam as famílias e quando já estava toda a gente embriagada, então eles iam-se embora porque aí não havia hipótese de os apanharem e de os localizarem, não é? Depois disso, mais tarde, eu já estava a trabalhar numa fábrica em Arruda dos Vinhos, à volta dos 18 anos e tinha um colega que um dia me faz uma grande surpresa, não sei como é que ele soube, onde é que eu me encaixava, nunca falámos de nada, mas aparece-me lá no processamento de salários, onde eu trabalhava, e manda-me para cima da secretária uma coleção de carteirinhas de fósforos que traziam colado uma coisa que se identificava com uma comissão de apoio aos presos políticos, às famílias dos presos políticos, e disse-me, olha, leva isto, vende, as pessoas dão o que quiserem e pronto, está bem, mas nada. E eu vim para casa, trouxe aquilo, não falei nada em casa, mas fui falando com algumas pessoas que contribuíram e depois entreguei-lhe o que tinha feito, algumas ficaram abismadas, onde é que tu arranjaste isto? E eu não disse nada, não é? Pronto, penso que ele suspeitava de alguma coisa porque eu insurgia, e falava no assunto, sabíamos que havia um homem que era um capataz na fábrica, que desconfiávamos que ele era da PIDE, de facto, e que fazia uma coisa horrível, que era, aquilo era uma fábrica de componentes para a televisão e havia as pessoas e havia as pessoas que tinham um cargo mais importante lá, que era as bobinadoras dos componentes. E ele vinha-se pôr à porta das casas de banho, das mulheres, a ver quem é que entrava e quanto tempo é que estava dentro da casa de banho. e depois gritava pelos nomes para elas saírem porque já estavam lá há muito tempo. E batia nas portas e por aí fora, quer dizer, eu assistia a isto porque o meu departamento era ali perto e aquilo incomodava-me bastante e falava no assunto com as pessoas e pronto. Antes disso e em relação ao liceu, eu estava no liceu perto da Avenida de Roma e naquela altura viviam ali alguns rapazes, embora um bocado mais velhos que eu, mas que depois vieram a ter nome na nossa música como o Fernando Tordo e o Cás Mendes, sobretudo eles dois que viviam ali. E tínhamos um liceu perto de rapazes porque na altura de facto éramos separados, aquela era a tradição das raparigas, a dona Leonor e a dos rapazes era o padre António Vieira que ficava distante. Mas os rapazes quando saíam vinham para o nosso liceu salve seja porque não podiam estar sequer no passeio do liceu do portão. Tinham que estar em frente, não era consentido os rapazes estarem junto à saída. Iam para a frente. O que até lhes dava um certo panorama porque havia uma escadaria portanto viam as meninas a descer até era melhor do que estarem ali do outro lado. E o, curiosamente, o caso do Carmo nada, o Fernando Tordo é que isto está tudo ligado, o Fernando Tordo faz uma canção que se quiserem ouvi-la é fácil que se chama O Meu Bairro e que eu deparei-me com ela quando ele foi lançar o Disca Macau e quando ele começa a desfaiar o que era o bairro de Alvalade naquela altura e diz mas o melhor era o Liceu das Raparigas comigo com o Tó e com o João a cantar catigas. Eles estavam do lado de fora na frente com a guitarra porque a namorada do Carlos Mendes a Ana Maria Lucas também vivia ali portanto nos cruzavam nas saídas e nas entradas e eles iam para ali fazer os seus ensaios. Portanto, isto era interessante. para além disto havia uma coisa também interessante agora que estou aqui com o livro na mão lembro-me há assim coisas soltas que nos vamos lembrando por exemplo as pessoas andavam isto fazia uma certa confusão até eu perceber porque ou alguém me ter dito já não me lembro as pessoas que liam andavam com os livros encapados e eu pensava que aquilo era para proteger para não se estragar não era nada é porque eram livros proibidos e porque tinham que estar encapados e não podiam andar aí publicamente a mostrar-se pronto isto percebi mais tarde nós vamos nos apercebendo das coisas da história dos livros eu tive sorte tive acesso a B Biblioteca muito cedo e isto também me despertou para uma série de coisas a ir aprendendo sobretudo livros proibidos e que fui captando isso foi interessante eu nas férias e nos fins de semana quando vim ao Sobral era para a casa do marido da dona Irmenda que era o Zé Luís que era do PCP era lá que eu passava aos serões foi ele que me deu a ler os dez dias que abalava o mundo e eu não sabia na altura mas depois vim a saber mais tarde que o PCP estava muito bem implantado aqui que a barqueira era chamavam-lhe Moscouvo porque havia muita gente clandestina a viver lá não sei se é verdade mas disseram-me que o Otávio Pato tinha lá estado a viver clandestinamento sim em relação à barqueira que referiu foi o que eu estava a dizer porque tive colegas de escola que tinham familiares ligados e os pais do Gustavo e era exatamente aí que as coisas aconteciam com a história que eu contei há pouco da GNR e de eles virem visitar as famílias e depois voltarem sem deixar rasto portanto isso acontecia com a conivência de alguém da aldeia amigo que preparava as coisas fazia uma grande jantarada e pronto e aqui bem próximo do Sobral na Fresca estavam clandestinamente a viver o PCP na altura tinha um grupo armado que era a ARA e então eu soube isso agora há pouco tempo há poucos anos porque li também uma biografia de alguém que participou nessa luta armada e que escreveu a sua história e qual não é o meu espanto em que eu venho a saber que na Fresca era onde eles viviam e tinham as armas escondidas debaixo do soalho debaixo da cama deles e as bombas que eu disse aquilo explodisse era ótimo não é? portanto e eu também não sabia pronto na Fresca havia gente a viver clandestinamente e com armas não é? com armas eu também acrescentar agora isto os mais antigos são de se lembrar na minha rua onde é hoje ali o restaurante dos chafariz era a casa de pasto e mercedia do senhor Domingos e ele que era um homem que tinha que tinha estado preso que sofreu imenso até se julga que ele se tornou alcoólico por causa disso aquilo era um foco onde passavam uns homens eu ainda me lembro era criança e depois mais tarde como me fiz muita amiga e aliás é uma das minhas amigas a Maria Amélia que era a filhada que era a enteada desse senhor Domingos vinham uns homens com um ou às vezes dois numas bicicletas pretas numas pastoleiras ainda tenho na minha memória essas bicicletas e e a mãe dessa minha amiga tremia de medo porque ele os acoitava e eles andavam a distribuir a distribuir realmente o avante portanto os mais antigos as pessoas estão aqui até na assembleia são antigos sabem que isto é verdade que aquilo era ali e há outra há outra memória que eu tenho relacionada com a PIDE que não eu tinha para os meus oito nove anos e o Carlos de Manata que tinha um restaurante na na fliteira que era um homem também que estava ligado ao Partido Comunista mas que era um homem de esquerda e que eu estava lá em casa eles tinham casado há pouco tempo porque ele casou com uma prima minha e entraram uns homens para a porta dentro e tudo quanto eram livros e papéis aquilo voou tudo naquela casa e eu só me lembro de ver a minha prima a chorar e pegaram em mim e levaram-me para a casa da minha tia que era ao lado da minha tia Gerardo mas tenho na memória sem ter tido a mínima consciência do que é que se estava a passar mas foi uma coisa que me marcou que eu lembro-me disto muita vez e depois mais tarde tive consciência aliás a minha consciência só se começou a abrir um pouco quando eu vim trabalhar para a Câmara e assisti a algumas coisas e participei em coisas que me abriram um bocadinho os olhos foi a partir daí havia na sermênia um senhor que era Leonel Filipe que foi preso teve quase dois anos preso em Peniche teve naquela banheira que eles punham a pessoa em pé teve com água até ao pescoço e ao fim de quase dois anos foi solto a família não sabe como e porquê e fugiu para a Argentina e só veio depois também do 25 de Abril que era o senhor Leonel Filipe não sei se ouviram falar nisso não é muito de ouvir falar nisso entretanto estou a ver ali a Sandra Oliveira e queria falar da barqueira da solidariedade que havia entre aquelas gente para esconder para esconder até quem desertava da tropa um tio dela que era o António era e é felizmente ainda cá está connosco desertou e nunca fugiu nunca saiu da barqueira e nunca saiu da barqueira quando foi 25 de Abril estava na barqueira é verdade isto aconteceu com o tio da Sandra Oliveira que ela está aí pode dizer que é verdade o homem nunca fugiu da barqueira porque aquela gente era de uma solidariedade aliás não é por acaso como a Dona Alinha disse ou a Dona Alinha ou a Isabel já não sei a barqueira era Moscovo sim foi ação acho que foi ação é um de vocês que dissem isso a barqueira era o chamado Moscovo precisamente por causa disso não sei se foi em 63 ou em 64 o Américo de Mars foi à Angola e depois a banda do Cebral foi fazer as boas dar as boas-vindas ao Américo de Mars eu era músico eu fui músico e depois a seguir foi e houve um senhor que morava em Lisboa que se ia juntar a nós na Avenida da Liberdade eu vou já dizer quem é e toda a gente o conhece aqui conhece não sei se ele já faleceu possivelmente já faleceu não sei que é o senhor António Livano os irmãos senhoras do Livano ele morava em Lisboa e tocou-me a mim como era um músico mais novo levaram um instrumento dele que era a trompa e no outro lado levavam o clarinete que era o meu fiz a Avenida da Liberdade toda para baixo toda para cima e o senhor António Livano não apareceu nunca apareceu estava doente estava doente estava doente eu um dia encontrei e disse o senhor António você lembra-se daquilo lembro-me foste tu que levaste a trompa não foste ali na exacto pois fui quer dizer nem tocastes nem deixastes tocar então você ainda apareceu pois eu não apareci porque era um homem de esquerda porque se não tinha aparecido foi quando eu recebo porque é que António Livano não tinha aparecido que era um homem de esquerda e não quis dar as boas-vindas ao Américo de Mar tinha ido a Angola só aqui um apontamento em relação às eleições de 1973 houve um encontro enfim condicionado não é verdade como tinha que ser num sítio que já não é o que era na altura que era um lagar de azeite eu tinha amigos mais velhos que não me deixaram ir porque eu ainda não tinha 20 anos portanto eu não achei graça nenhuma porque eu queria ir não fui pronto paciência esses amigos já cá não estão mas sei o que é que se passou depois a seguir porque na Assembleia havia uma pessoa que tinha um pai preso em Peniche em Peniche não em Caxias que só foi solto no 25 de Abril e o Chico Manel estava com eles nessa sessão e eu sei que portanto o Manel que já falámos que foi o presidente da Comissão Primeira Comissão Administrativa irmão da Nelinha e o outro amigo José Luís que também se falou andaram a noite toda de carro com o Chico Manel para ele não ir para casa porque sabíamos que a PIDE tinha ligações aí e sabia o que tinha acontecido e se o pai já lá estava quer dizer já muito normal que ele também fosse portanto passaram a noite inteira a circular para não pararem lá nenhum para o protegerem e protegerem-se a eles também claro mas isso era vulgar não é? pronto eu não fui mas estava com eles claro depois em relação a isso se calhar para uma próxima oportunidade eu lanço aqui o desafio em relação à resistência também houve resistência no pós 25 de Abril e isso é importante também falar de pessoas nomeadamente depois de ter falado há tão pouco tempo do 25 de Novembro mas antes do 25 de Novembro outro e que foi extremamente marcante aqui vou só levantar o véu um bocadinho e tu sabes disto não está aqui mais ninguém aliás houve uma pessoa que participou nisto e faleceu esta semana nós éramos 5 se houve e no 25 de Novembro tivemos a informação de que iam passar tropas a caminho de Vila Franca ou seja do Porto Alto para neutralizarem os emissores que lá estavam instalados e não só porque depois havia outra coisa mais complexa que não eram só aqueles emissores eram outra história mais complexa e nós pensámos bom epá se eles vão de Mafra para Porto Alto têm que passar aqui não havia outra forma de irem tínhamos ido as informações de rádio enfiámos-nos num sítio que passou a ser clandestino mas que era era a sede da Caixa Agrícola de Sobral de Montagraço onde havia telefone e onde havia rádio e portanto estávamos ali às escuras todos lá enfiados dentro e às tantas vemos a coluna a vir do lado ali da escola primeira da velha escola primeira a descer a rua eu hoje já falo disto assim à vontade mas durante muitos anos não falei nós viemos para a rua o comandante da coluna como tínhamos tido aqui o MFA a trabalhar tínhamos uma série de procedimentos porque tínhamos aprendido com eles e até a lidar com eles em algumas situações e o comandante da coluna nós sabíamos que ele tinha que vir a pé não podia vir dentro de equipamento nenhum tinha que atravessar a povoação a pé veio trazer um chai mito à frente e uma série de berliês carregadas de miúdos recrutas que vinham de Máfra vieram para ali baixo nós conseguimos que eles parassem que ele parasse a coluna e corremos as berliês todas a pedir-lhes que não dessem um tiro por amor de Deus não deem um tiro nós chorávamos choravam eles e de facto não aconteceu nada porque também sabíamos o que é que estava em Porto Alto e como é que as pessoas lá também conseguiram neutralizar as coisas de moda não aconteceu nada pronto como é que isto acabou eles lá foram não é verdade nós ficámos ali estava frio havia helicópteros a circular o meu pai a gritar à janela vocês são doidos há que recolher obrigatório eu disse não vou hoje nem nunca mais que o senhor me mande porque eu já estava crescido e depois disto fomos todos para o meu quarto houve uma pessoa que não está aqui mas já esteve noutras sessões que desatou a comer pastéis de nata essa nossa amiga que já cá não está enfiou-se na cama fazia anos no dia 25 de novembro e pôs-se a dormir porque não aguentava a história os outros que bebemos café que conversamos pronto estávamos com uma ressaca imensa daquela violência que se tinha passado aqui na nossa terra não é há outro episódio que não tem a ver com isto mas tem a ver mais tarde em 82 que é a primeira greve geral em que também fomos ocupados pela GNR e não foi bonito andámos a noite inteira a pé as mulheres curiosamente os homens de carro nunca parámos e a GNR de jipes porque era a primeira greve geral pós revolução o que é isto então os senhores vieram eu estava em casa de uma amiga ali na escola primária perto e quando venho à porta estávamos à espera da meia-noite porque a greve ia arrancar vejo um cordão de GNRs que ia da porta da igreja até à outra esquina de todo lado com aqueles sobretudos que vocês já não conheceram felizmente até aos pés armados todos eles pareciam soldadinhos de chumba a fazer ali uma uma corrente eu chamei a Belinha a Belinha anda a ver isto ah o que? eles estão a desocupar a terra que bonito está bem então nós vamos tratar do assunto e foi andámos nós não tínhamos carro a maior parte não é? os homens havia um ou dois carros circularam toda a noite a GNR de jipe parava aqui parava a clara e nós mulheres a pé para eles verem que nós estávamos cá porque se houvesse uma mínima chatice digamos assim falando prosaicamente eles iam culpar de quem Sobral de Montagraça a greve geral tinha feito isto e aquilo e aquilo outro portanto andávamos a tomar conta uns dos outros porque quem poderia fazer alguma coisa menos boa seriam eles não temos dúvidas disso para depois dizerem que tinham sido nomeadamente os comunistas que tinham feito então esperem lá vamos lá tomar conta da terrinha foi bonito o que diz respeito à guerra é assim eu quando quando fui chamado fui para a tropa foi uma tristeza que me é evidente porque tinha uma filha com dois anos e depois eu quando fui para a tropa sabia que tinha que ir para a guerra forçosamente porque iam todos e logo no dia da inspeção aqui na câmara do Sobral lembro-me de haver um senhor da guerra que a primeira pergunta que fez a todos que estávamos ali para ir à inspeção não sei se está aqui algum se tiver aí o bem cá o Guim ele foi à inspeção no mesmo dia a primeira pergunta que ele fez foi assim tem alguém sem pernas e sem braços toda a gente disse que não está tudo apurado ainda não tínhamos ainda à inspeção já estávamos por antecipação ficámos todos apurados pronto entretanto depois fui chamado para a tropa fui chamado para a tropa não porque eu entretanto tenho aqui uma tenho aqui um uma iluminação como tive sempre tive sempre iluminações e normalmente dei-me mal com elas fiz um requerimento para entrar logo na primeira cooperação aparece o nome de todos na câmara do Sobral menos o meu eu fiquei completamente apavorado porque é que o meu nome não aparecia disseram-me teres que ir ao Cortel General a Lisboa e eu fui ao Cortel General a Lisboa e houve um indivíduo que me atendeu muito ansioso um espetáculo mas sempre você deve ser um gajo muito apressado na vida assim sou por acaso sou muito apressado porque eu fui sempre assim eu já nasci com pressa e ele disse-me assim pois e por ser apressado é que você não foi chamado você agora vai esperar porque você é mecânico e você foi chamado para atirador gente de atiradores temos muitos mecânicos é que temos pouco portanto você agora espera portanto não fui em janeiro e fui no dia 29 de setembro é que eu fui para a tropa depois portanto só fui 10 meses depois é que fui chamado para a tropa e fui sentar à praça lá acima à Figueira da Foz pois entretanto fui para para Sacabém para a Escola Prática de Serviço de Material depois fui para Guia Luz para o Regimento de Artilharia Antiaérea Fixa tirar a especialidade e daí sou mobilizado para ir para a Guiné tivemos o mês daquele mês do IAO que aquilo era uma parboíce porque chegávamos lá e aquilo que nós encontrávamos não tinha nada a ver a realidade lá não tinha nada a ver com a parboíce que tínhamos feito cá e aquela preparação que eles davam aqui até dava para a gente beber água e beber uma cerveja aqui até dava para tudo e lá é evidente que podia dar ou não quando fui gozar os 10 dias da mobilização a minha ideia era fugir era desertar também mas entre o fugir o desertar e deixar de ver a minha filha era um problema que eu tinha ali muito grande aliás e foi o que me fez eu ir para a guerra foi eu ter a minha filha quando fui já ela tinha 3 anos e nas chegava há um mês e dias e acho que o que me marcou mais nessa altura quando eu fui para a guerra foi eu pensei que a minha filha seria a última pessoa com quem eu me ia despedir portanto eu pensei eu dou um beijinho à minha filha e fujo e a coisa fica assim foi um erro fatal porque na despedida tive lá 20 e não sei quantas pessoas no embarque e deixei a minha filha para o último foi um problema muito grande para eu largar a menina da mão para ir para o barco vieram-me buscar quase de rojo os meus camaradas da tropa vieram-me buscar quase de rojo porque eles sabiam que eu queria fugir mas não fugia porque eu tinha contado a história a todos não fugia porque tinha a minha filha com 3 anos e quando entro dentro do barco há um camarada que me diz assim é para o Diniz tem calma que eu ia chorar muito tem calma porque tu ainda vens abraçar o teu filho e dar-lhe beijinhos eu tenho uma irmã precisamente que é a idade da tua menina e nunca mais a vou ver e ficámos os dois agarrados um ao outro chorado no dia que fez 5 meses de termos chegado à Guiné faz agora no dia 20 deste mês 53 anos o meu amigo Federico morreu num ataque é difícil porque éramos 42 e hoje já cá estão em uns 20 só porque o resto já foi tudo mas o único que faleceu na guerra foi o Federico tivemos mais uns quantos feridos mas não foi preciso vir nenhum para Lisboa foram tratados em missão e foi difícil aquilo foi muito difícil aquele tempo todo foram 22 meses de sacrifício foram os piores meses da minha vida e eu vingava-me a escrever durante aqueles 22 meses só 7 dias é que não escrevia à minha mulher porque me zanguei com ela por aerograma porque houve uma pessoa amiga que me escreveu e disse-me a tua filha teve muito mal no hospital com uma intoxicação de carvão mas está descansado já fica bem e por isso é que eu estou a dar notícia e eu escrevi à minha mulher a dizer-lhe que a nossa filha teve-me no hospital e tu não me disseste nada e tive 7 dias sem lhe escrever porque o resto escrevi-lhe rigorosamente todos os dias todos os dias eu lhe escrevi era uma carta de 15 em 15 dias para a minha avó eu escrevi-me com 63 pessoas e consegui chegar ao fim da comissão sem ter uma única madrinha de guerra nunca tive uma madrinha de guerra foi sempre como amigos sempre como amigas sempre tudo e nunca tive uma madrinha de guerra acho que era dos poucos que lá estavam e que não tinha madrinha de guerra e penso também que seria o mais rebelde de todos os que lá estavam seria eu porque além de de ser rebelde porque eu fui sempre rebelde eu acho que ainda hoje sou um bocadinho rebelde mas gosto muito de mim mas gosto muito de mim e eu tive problemas lá nunca fui e fui castigado aliás tive dois lavores que me honram muito deles porque foi de dar sangue não foi de ser herói porque na guerra não há heróis há as vítimas e há os mártires que são os que morrem e as vítimas são aqueles que foram lá todos e que escaparam a mensagem que eu tinha para passar para os mais novos era que paz sim guerra não ponto paz sim guerra não os mais novos que tenham atenção aos comentadores da televisão porque os comentadores da televisão neste momento aliás eu acho que são sempre todos tendenciosos para um lado ou para o outro e as pessoas devem pensar que só vai à guerra os filhos dos outros porque os filhos dos senhores da guerra nunca vão à guerra nem os senhores da guerra vão à guerra só morrem os inocentes porque os outros não vão lá quem faz a guerra não vai lá o Putin não vai à guerra o outro gajo da América não vai à guerra aquele gajo da Ucrânia não vai à guerra o gajo de Israel não vão à guerra eles nunca vão à guerra vão os filhos dos outros morrem os inocentes morrem crianças morrem enfim eu assistia coisas que eu nesse dia 20 de dezembro eu gostava só de dizer isto também porque como a dona na linha disse entrou em parafuso foi a dona na linha ou foi a sim o marido entrou em parafuso eu entrei em parafuso a gritar para a minha filha porque nesse dia começámos com um ataque às 10 da noite e acabou eram 5 da manhã constantemente debaixo de fogo e eu entrei em parafuso a gritar para a minha filha a chorar porque foi sempre era rebelde mas também era medroso muito tinha muito medo que a minha filha tinha medo de morrer e tinha medo que a minha filha tinha medo de não criar a minha filha que ela ficasse sem pai com 3 anos eu tinha muito medo disso e o meu maior amigo lá encostou-me uma arma à cabeça a G3 e disse que me dava um tiro se eu não me calasse e eu depois entendi aquilo tudo tu estás a pôr esta malta toda em polvorosa pá tu estás calado faz favor tu chora chora devagar tu chora em silêncio porque senão eu dou-te um tiro e acabo contigo e do outro lado estava o indivíduo de Almeirinho a cantar cada vez que havia um ataque o Orvalho cantava 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 durante o ataque todo ele cantava era uma maneira que ele tinha de libertar o medo que tinha porque depois falávamos com ele é pá Orvalho porque é que tu cantas tu enervas a malta toda pá é pá eu enervo quero lá saber eu assim estou a espalhar o medo estou a cantar estou a espalhar o medo quero lá saber eu tenho medo e isto acontecia estas coisas todas estas estas cenas que que eu não sei explicar olha é difícil isto é muito difícil queria também dizer isto eu estou admirado comigo mesmo porque com certeza que se aperceberam que eu emocionei-me uma série de vezes eu ando a ser acompanhado psicologicamente e psiquiatricamente continuo a ser acompanhado e continuo a precisar cada vez mais disso porque conforme a idade vai avançando mais eu mas eu tenho problemas com isto e a minha mulher sabe muito bem que ela é a testemunha número um disso eu disse à minha psicóloga que ia falar nisto e a resposta dela para mim foi que você nunca me falou na guerra a mim há tanto tempo que anda comigo e nunca me falou na guerra e eu disse pois doutora mas vamos começar agora a falar porque eu quero ver qual é a minha reação no auditório na câmara no Sobral a falar ainda por cima vamos ter assistência eu não sei como é que me vou aguentar mas quero lhe dizer assim a todos estou admirado comigo e aqui é que eu fui um herói não chorei boa aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto